Música Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Toca do Hobbit, eu sou o Doctor E hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês a maior Re-Hap do Brasil A Mundo Re-Hap, que fica aqui No centro de São Paulo, então chega de Rolação, já deixa seu like e bora pro vídeo Pessoal, que essa Re-Hap é gigante e tem muita Coisa legal, então bora lá! Gente, sério Essa Re-Hap aqui, ela é gigantesca Gigantesca, é a Maior Re-Hap do Brasil, se não me engano E olha só, aqui na entrada já Começamos com essas estátuas Gigantes aqui, temos esses quatro braços Em tamanho real, gente, sério Ele é muito grande, olha a minha mão comparada A mão dele, esse quatro braços aqui Do Ben 10, cara Gigantesco, gigantesco Eu vou tentar comparar dele Olha aí, pessoal, gente, muito Legal, cara, muito legal E olha só, também temos aqui Esse token aqui da princesa, né Esse Mjolnir aqui do Thor E esse daqui do Monopoly, olha só, em tamanho real também Em tamanho real não, né? Tipo, bem grande ele Olha só, um Lego aqui do Yoda Bem daora também Em tamanho real E aqui, esse Lego Do personagem lá, do filme do Lego mesmo Bem daorinha E esse Buzz Lightyear aqui Gente, sério, essa Re-Hap, ela é enorme Ela tem muitas promoções também Eu dei uma olhada lá dentro já E vi que tem muitos itens em promoção Itens bem legais Essa daqui é vitrine E essa Re-Hap, pessoal Pra quem aí não sabe Ela fica aqui em São Paulo Eu vou deixar o endereço Aí na descrição, tá, gente? Vou deixar o endereço, tá? Então não se preocupem que É fácil de chegar O metrô não é muito perto, tá? Mas dá pra vir andando Aos 20 minutos do metrô E é isso, então bora pra loja Bem, pessoal Na entrada aqui a gente já vê Algumas ofertas aqui da Re-Hap Eles sempre deixam essa parte aqui Da entrada mesmo Com algumas ofertas Então, geralmente são brinquedos bem aleatórios Olha só, esses daqui Da galinha pintadinha Eles sempre colocam, olha só O preço que tava antes E o preço que tá agora Na promoção Isso é bem legal Então, aqui é mais Brinquedos bem aleatórios mesmo Eu não vou mostrar tudo Na Re-Hap em si, pessoal Ela é bem grande Ela é bem grande mesmo E eu vou mostrar um pouco pra vocês Sobre a parte nerd, né? Da Re-Hap, né? Eu vou mostrar pra vocês Os colecionáveis Os brinquedos mais nerds Não vou focar muito Nesses brinquedos mais infantis Aqui, pessoal Vou focar mais mesmo Nos brinquedos, né? Que faz parte aí do canal É o que eu mostro aí no canal Então, olha só Vamos mostrar aqui, pessoal Essa prateleira aqui, ó Esse corredor aqui Tem muita coisa legal Olha só Peças de Star Wars Olha só Esse Darth Vader aqui Olha só Preço R$ 499 Todas da Hasbro, né? Olha só Esse sabre de luz aqui Do Luke Skywalker Bem legal também Esse Baby Grogu aqui Bem legal Olha só Luke Skywalker Os preços são Esses daqui Não achei caro São bonecos bem simples, né? Pra falar a verdade Não são figuras mesmo Colecionáveis mais requentados Mas só que até que estão bem feitinhos Olha só Essa Sokatana aqui Tá bem feitinho O Luke também tá bem feito Muito legal E o preço tá aí, ó R$ 79,99 Olha só Alguns Marvel Legends aqui Tem umas waves bem antigas Tipo essa wave aqui Do Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura E olha só Aqui também de What If Então waves bem antigas O preço tá aí, ó Que vocês conseguem ver Tá em promoção Olha só Tava R$ 300 Agora tá R$ 149,99 Reais Olha só Mais peças aqui Marvel Legends Olha só O preço tá aí na tela, né? Pra vocês verem Muita coisa legal Olha só Um Funkozinho aqui do Grogu Bem da hora também O preço tá aí na tela Olha só Aqui temos algumas peças Mais peças, né? De Star Wars E essas naves aqui Bem legal Essas daqui Da própria Hot Wheels Eu não sei a escala Deve ser escala 1 para 60 1 para 70 Alguma coisa assim Mas essas daqui São bem legais Porque elas vêm com essa base aqui Elas são bem pesadinhas, pessoal É feitas de ferro, né? Bem legais Olha só Tem a Millennium Falcon Aqui Bem da hora E olha só Esse sabre de luz aqui Da Black Series Também Bem legal Olha só Peças aqui De Dungeons & Dragons, né? Caverna do Dragão Temos a Diana Aqui R$ 149,99 O Hank Que também tá O mesmo preço Olha só Caverna do Dragão Na verdade eu não sei se Esse aqui é o preço Ou é esse aqui Fica aí a dúvida Olha só Peças do filme Do Caverna do Dragão também Ó Bem legal E aqui algumas peças, né? De Master of the Universe, né? He-Man Olha só Temos esse Esse daqui é do Do He-Man The Master of the Universe Da parte do Daquela animação mais infantil CGI Da Netflix mesmo Tanto é que o design é totalmente diferente Também tem Da série Pra Mais adulta, né? Do He-Man Olha só Temos só a Maligna Infelizmente só tem a Maligna Tem muita Maligna aqui Olha aí pessoal E o preço tá aí na tela R$ 200 E basicamente aqui Nessa parte aqui pessoal É Lego Vamos dar uma olhada aqui nos Legos Olha só Lego Minecraft Tem diversos tipos de Lego, né? Muito Muitos Diferentes aqui Olha só Tem menorzinho E o preço varia Olha só O preço vocês estão vendo aí na tela Tem vários sets aqui Olha só O set da abelha Da caverna Do oceano E o preço tá aí na tela É... Olha só Ninja Go Também tem Tem muito tipo de Lego aqui pessoal Olha aí o preço Tá aí na tela Esse daqui eu achei muito legal Da nave Do X-Men Bem legal também Olha só Vem com esses personagens aqui O Ciclope O Magneto A Vampira E o Wolverine Muito da hora E o preço tá aqui pessoal Olha só R$ 800 Praticamente Muito legal Ali tem uns maiores Olha só A nave do Guardiões da Galáxia Do terceiro filme Bem da hora também Muito Lego Muito Lego legal pessoal Olha só Lego do Sonic Já já vou mostrar pra vocês As peças do Sonic Que são bem legais também Olha só Bem da horinha Olha aí Virando aqui também pessoal Olha só Lembrando que essa parte aqui Dos corredores que eu tô mostrando pra vocês É a parte Geek Happy Que é a parte Geek da Re-Happy Que tem peças Geeks Que eu tô mostrando pra vocês aí Voltadas ao canal Olha só Peças aqui Do novo filme Que lançou ano passado Das Tartarugas Ninja Temos esses setzinhos aqui Olha só Esse daqui De uns 30 centímetros E esse daqui De uns 12 13 centímetros É articulado também Tem poucas articulações Mas eles são bem feitinhos Pessoal O preço que vocês estão vendo aí na tela Bem legal E também tem esses daqui Que são realmente Bem mais articulados Olha só Bem mais articulados E é muito bem feitinho E é muito bem feitinho Muito bem feito Eu ainda não vi esse filme Eu tenho que ver Tenho que ver Porque eu acho Eu acho a arte desse filme Muito bonita Muito bonita mesmo Não gente Sério Olha isso aqui Cara Que peça bonita Cara Muito legal Muito legal Olha só E tem os dois aqui Cara Bem da hora O preço está aqui 250 reais Olha só Olha só pessoal Fandom Box Cara Fandom Box É bem bonitinho Chegou com tudo aí no mercado Está todo mundo gostando aí Uma empresa brasileira Olha só Trouxe peças De Castelo Rá-Tim-Bum Bem da hora O preço está aqui E não é tão caro É mais barato que fun E é muito bem feito Pessoal É peça de vinil também Olha só Bob Esponja Turma da Mônica Hello Kitty Muito legal Aqui temos alguns Funkos Esses Funkos grandes aqui Funkos Jumbo Que se fala O preço está aqui na tela Vocês podem ver aqui E também esse setzinho aqui Do Castelo de Hogwarts Com algumas peças aqui Voltadas ao Rubio Hagrid Acho que é do primeiro filme Esses daqui Muito legal O preço está aí na tela O preço está aí na tela Desse lado aqui pessoal Mais pecinhas Olha só De jogos Então temos aqui Algumas peças de Roblox Esses setzinhos aqui Com alguns personagens Skins do próprio Roblox Bem legal O preço está aqui na tela Não achei caro E são peças articuladinhas Bem articuladas Aquele ponto Não é tão articulado assim Mas mesmo assim Articulado Olha só Among Us Muito legal Essas pecinhas aqui Do Among Us O preço está aí na tela Não achei caro pessoal 50 reais Essas peças aqui do Among Us Eu mostrei para vocês O protótipo No vídeo do canal Da Feira Abrim Acho que foi do ano passado Ou do ano retrasado Não lembro Mas eu mostrei o protótipo Para vocês Bem legal Olha só Peças De Minecraft Olha aí pessoal Que legal Esse porquinho aqui Muito bonitinho Articulado também O preço está aqui E esses sapinhos aqui Olha só Que gracinha Os sapinhos do Minecraft Muito bonitinho Olha só Peças de Demon Slayer Algumas figuras De anime Olha só Demon Slayer Não é tão articulado assim Na verdade Esse daqui Que eu estou vendo aqui Só tem dois pontos De articulação Praticamente Que são os braços Que giram Esse daqui também Deixa eu dar uma olhada Nele aqui Esse daqui Tem mais pontos De articulação Mas mesmo assim Não é tão articulado assim E olha só O preço está aí Dos dois Bem legal Olha só Peças de One Piece Esse daqui Eu comprei Um ano passado Para dar para o meu primo E são bem articuladinhos A único ponto negativo Dessas peças aqui Pessoal Que são da Bandai Bandai Manco É a parte da articulação Eles são bem articulados Porém a articulação Ela amolece Conforme o tempo E olha só O preço está aqui Vocês conseguem ver Bem legalzinho Olha só Peças de Fortnite Aqui Bem legal Olha aí Muito Funko Pop Funko Pop Tem bastante Variável Tem vários personagens diferentes Mas é claro O preço varia Olha só Tem de R$150 R$149,99 E também tem de R$200 Então o preço varia bastante Tem alguns que entram até em promoção Tá pessoal Olha só Entramos aqui em DC 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 Transformers Tá bem misturado Olha só Algumas peças aqui Essas daqui já são bem mais infantis Bem mais para criança mesmo Não tem tanto detalhe A criança pode brincar à vontade Que não quebra Eu não vou focar muito nessas daqui Nem desse lado aqui também Porque aqui também é Marvel Pessoal Mas aqui é aquele Marvel Que pode mexer Pode brincar Mas mesmo assim Eu vou mostrar um pouquinho Olha só Esse Venom aqui Primeira vez que eu vejo esse Venom Cara que da hora Olha só O preço tá aqui Muito legal Olha só O spot Mancha né R$99 Bem da horinha E aqui olha só Bem escondidinho Eu vi algumas peças de Aranha Averso Olha só Na verdade Duas peças de Aranha Averso Temos aqui O Spider-Man 99 1999 O Miguel Rara E temos o Miles Morales Aqui também escondidinho E esse aqui é do Homem-Aranha 3 E o preço tá aqui R$200 Menos esses daqui Que são R$150 E é isso E virando aqui Olha só Temos peças de tabuleiro Aqui Jogos Joguinhos de tabuleiro Todo esse corredor aqui Eu não vou focar muito Nos jogos Mas eu sempre falo desse jogo Eu sempre falo dele Eu nunca comprei Mas eu sempre falo Que é Dixie Que é o meu jogo favorito Eu amo esse jogo Amo mesmo E aqui tem algumas expansões dele Olha só Versões variáveis dele aqui E isso aí Muitos jogos de tabuleiro Desde pra criança Ou pra gente mais Ou pra adolescente Gente mais velha Depende Olha só Virando esse corredor aqui Pessoal Algumas pecinhas Do último filme Do universo Do Godzilla Versus Kong São peças São peças bem mais infantis Não é nada de Nada de Bandai Nada de Neca Mas são peças Bem mais infantis Olha só Temos aqui O vilão O Scar O próprio King Kong Com a manopla dele Cara Inclusive Essa manopla Tá bem feita Eu achei bem feitinho Tem ele maior aqui Que não tá tão bem feito Quanto esse daqui Eu só senti falta do Godzilla Ah O Godzilla É bem aqui Godzilla E temos a Shimo Personagem Shimo Bem bonitinha Bem fofinha Parece uma tartaruga Gente olha só Uma parte aqui Dedicada a Jurassic Park Olha só Muitas peças aqui De Jurassic Park Eu não vou focar muito Nesses daqui Mais infantis Vou focar nesses daqui Pessoal Do clássico Na trilogia Do Jurassic Park Olha só Temos aqui O Alan Cara Que legal Olha só Ele vem até com flare Soltando fumaça Vem com duas cabeças Cara Bem legalzinho Bem legal Inclusive pessoal Eu tenho um review No canal da Iron Studios Do Jurassic Park Do Raymond Se você quiser ver Eu vou deixar o izinho Aqui em cima O link aí embaixo E o preço tá aí pessoal Bem legal Também tem outros dinossauros aqui Olha só Velociraptor Delta É Pyro Pyro Raptor Difícil falar os nomes né Velociraptor Blue Bem legal Olha só Temos esses jambos aqui Neste jambos do Capitão América Tem esse Capitão América Aqui ele é bem legal Tem esse Hulk aqui também E aqui temos o Homem-Aranha Jumbo também Bem legal Agora pessoal Vou mostrar pra vocês Uma atrocidade Eu não sei Eu não sei por que Que fizeram isso Mas vamos dar uma olhada Nesse Robin aqui Do Titans Go Vamos apertar Esse botãozinho aqui Eu não sei o que vai acontecer Mas vamos dar uma olhada Nisso aqui Basicamente é isso aqui pessoal Vai la craia Vai la craia Vai la craia Vai la craia Vai Ah não Aí não Aí ele estrapalou Também falando em Titans Go Eu descobri essas peças aqui Do Titans Go Muito bem feitas Gente Sério Olhem só Essa ravina Ravena Cara Essa ravina Tá linda Gente Eu nunca encontrei peças Do Do Teen Titans Go Tão bem feitinhas Cara E essa ravina Aqui tá muito bonita Muito bonita mesmo Olha só Tem também Tem todos os personagens Tem a ravina Tem o Robin Tem o Mutano Cara Muito legal Muito bem feito Gente Eu nunca tinha visto E são muito bem feitas mesmo Gente Sério Tô pasmo Primeira vez que eu tô vendo Olha só O preço tá aí Muito legal Gente Muito legal mesmo Primeira vez que eu tô vendo Essa re-rap aqui pessoal Ela é legal Por conta disso Ela é bem grande E tem muito produto Que não tem re-rap Re-rap pequenas né Mas tem aqui Nessa re-rap aqui Que ela é gigante pessoal Isso é bem bacana Porque você acaba descobrindo Produtos novos aqui Bem legal Gente Olha só Nada a ver com Mundo Nerd Mas olha só Essa motinha aqui Que coisa bonitinha Pra criança Muito legal Olha só O preço tá aí Cara Muito bonitinha Agora pessoal Vou mostrar pra vocês Algumas peças Da Candide Do Sonic E do Mario Gente sério Olha só Isso aqui Uma Nerf Uma Nerf não Porque essa aqui não é Nerf Mas uma arma De disparar Dardozinhos Com o tema Do Sonic Gente Primeira vez que eu vejo Isso daqui E olha só Que pintura Bonita Que decalque Bonito Muito bem feito Olha só O preço tá aí E tem umas peças aqui Pessoal Que eu nunca vi Também Olha só O preço tá aí Pessoal Essas daqui Olha só Esse Tails aqui Cara Que legal Sonic Prime Muito bacana Gente sério Olha só Que bem feito Olha Tem até o Classic Aqui Cara Que legal 70 reais Não tá caro Olha só O Silver aqui também Muito legal Tem essas pelúcias aqui Pessoal São muito bem feitinhas Também Olha só Muito bem feitinhas Os carrinhos aqui Muito legal E olha só As naves aqui Do Robotnik O robozão né Aqui Cara Muito da hora E a nave dele Do clássico Sonic Cara Muito legal E olha só Essas peças aqui Pessoal Do Sonic Prime Eu vim aqui Eu não sabia Como elas eram Só tinha visto pelo site Mas gente Elas são muito bem feitas Cara Olha só Isso daqui Eu fiquei pasmo Quando eu vi Porque eu só vi Isso aqui por imagem Mesmo no site E eu não sabia Que era tão articulado Assim E era tão bem detalhado Gente Sério Olha só Essa Rose aqui Gente Muito bem detalhado Olha só Vou pegar o Sonic Aqui pra vocês Gente Sério Só não tem o Tails Infelizmente Mas gente Olha só Isso daqui O nível de detalhes Isso daqui Muito bem feito O preço Está aí na tela 120 reais Olha aí pessoal Que legal Cara Muito bacana Olha só Sonic clássico Aqui também Olha o preço Está aí na tela Muito legal E também tem Essas daqui Pessoal Que é a primeira vez Que eu vejo Esses Esses setzinhos Aqui de dois Essas duplinhas Cara Muito legal Olha só O preço está aí na tela Infelizmente Aqui é só a caixa Não tem um blister Pra você ver Como a peça é Mas aqui pessoal Já tem a imagem De como pode ser a peça Vem aqui com os subis As esmeraldas Muito legal E ele é bem articuladinho Eu achei isso bem interessante E também tem esse aqui Que eu ainda vou comprar Eu achei ele muito bonito O preço está aí na tela Sonic classicão Olha só Que coisa bonita Gente Sério Muito legal E é claro Dando continuidade A Candide aqui De peças de games Jogos Filmes Temos olha só Peças aí do filme Do Mario Muito legal O preço está aí na tela 149,99 Temos o Luigi Olha só A Peach E o Cadê o Mario Ixi acho que não tem o Mario Eu acho que não tem Acabou Mas olha só Muito legal Esses setzinhos aqui De joguinhos aqui Olha só Esse daqui Pessoal Da Centopeia Cara Muito legal Muito legal E aqui temos as peças Separadas Inclusive pessoal Tem review de Mario Aqui no canal também Se você quiser ver Vou deixar o izinho Em cima Ou vou deixar O link aí na descrição Muito legal Um dia eu ainda vou pegar Esse Yoshi Ele é muito bem feito Sério Todo articuladinho E não está caro Olha só 100 reais Olha só Esse setzinho pessoal Que legal Os personagens principais Aqui Cara Cara Muito legal Mas esse play set Aqui Um cenário Para você construir Gente É fantástico Fantástico Para quem gosta de Mario Não gente Olha esse daqui Cara Do castelo Do castelo Não Da casa mal assombrada Cara Muito legal Olha Tristei na tela Dos 300 reais Bem legal Pessoal Lembrando pessoal Vou deixar o link Da ReHap Aí na descrição Também vou deixar O endereço Dessa ReHap Para caso você queira Visitar ela Porque vocês viram Tem muita coisa diferente E a ReHap É gigantesca Gigantesca Então vou deixar tudo Aí na descrição Tá pessoal Um desenho Que eu sempre gosto De recomendar Para as pessoas Que eu amo Apesar de ser É um desenho infantil Mas é muito adulto Para ser um desenho infantil A história é linda Que é Bluey Gente Bluey é fantástico Olha só Pelucinhas de Bluey Aqui Para vocês que gostam De Bluey Olha só 100 reais E aqui Praticamente gente Sério Eu dei uma olhada Nesses Nesses aqui avulsos E tem praticamente Todos os personagens Fora esses daqui Que vem os conjuntinhos Cara Muito legal Olha só O preço tá aí Muito legal Muita coisa boa De Bluey Cara Bluey é um desenho Fantástico É um desenho maravilhoso Assistam Colocam para os seus filhos Assistirem Assistam junto com eles Porque Bluey Ensina muita coisa legal Pessoal Esses daqui pessoal Da própria Bluey Mesmo Esse daqui grandão Que é articulado também Tem um vídeo no canal Da Abrin Que eu mostro o protótipo Dessa Bluey aqui Bem legal Tem a Bluey Tem a Bing Eu mostro o protótipo deles E é bem da hora E é bem da hora Pra isso tá aí Isso é bem bacana Bem bacana mesmo Primeira vez que eu tô vendo Ele pronto aqui né Primeira vez que eu vi Foi no protótipo Bem legal Aí pessoal Silvano e Families Aí pra quem gosta Muito Silvano e Families Aqui Olha só Esses avulsos aqui Pessoal Não tem preço Mas eles devem ser Baratinho né Bem legal Olha só Casa na Árvore Olha que lindo gente Cara São bonitinhos demais Pena que é caro Pra caramba Mas olha só Essa casa gigante Aqui Olha só Temos vários play sets Aqui né Tem casa Tem parque Casa na Árvore Muito legal Olha só O preço varia né De acordo com o produto Mas uma coisa Que eu sempre achei estranho Porque as casas Geralmente Sempre são mais baratas Do que os próprios personagens Isso aí é uma coisa Bem estranha Mas ok né Olha só Os personagenzinhos aqui O preço varia Olha só 130 200 150 O preço varia bastante De acordo com a família De acordo com o personagem Olha só Que bonitinho gente Os bebezinhos Bem legal Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar like Dislike Ou comentar aí nos comentários Também não se esqueça De se inscrever no canal Isso ajuda muito O desempenho do canal As redes sociais do canal Estou passando aqui na tela E também vou deixar aí Na descrição Lembrando pessoal Tem muitos vídeos Aqui no canal Mostrando inúmeras lojas nerds Lojas de colecionáveis Livrarias Comic shops Aqui no Brasil Também fora do Brasil Então caso você queira ver Mais desse conteúdo Se inscreve no canal Então é isso Fique com mais vídeos Tchau 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 tchau